Olá, Lança na Alta, sou Carlos Alberto Vieira e na coluna Notático dessa semana nós vamos analisar uma partida do Campeonato Carioca entre o Flamengo e o Duque de Caxias. A rodada do Carioca não apresenta nenhum clássico e teoricamente o Botafogo, o Fluminense que vai enfrentar o Volta Redonda e o Vasco que enfrenta o Bangu, essas três equipes vão ter uma certa facilidade, acredito que são franco-favoritas e vão conseguir os seus resultados. O jogo mais equilibrado do campeonato nessa rodada de fim de semana reúne o Olaria e o Americano. É muito curioso porque o Olaria é líder do seu grupo e o Americano é um dos líderes do outro grupo, né? Então um confronto de líderes entre dois pequenos, no qual o Olaria deve conseguir um bom resultado caso saia de campos com empate. O Olaria vencendo ele praticamente já está qualificado para a semifinal. E por que o jogo do Flamengo com o Duque de Caxias acaba se tornando mais interessante? O Flamengo não está na zona de classificação do seu grupo, precisa vencer e torcer por uns resultados. E o Duque de Caxias é o quarto colocado do outro grupo, o grupo que está muito equilibrado. Ele está do lado do Fluminense, o líder Olaria e depois vem o Botafogo. Então uma vitória do Duque de Caxias sobre o Flamengo enrolaria ainda mais esse grupo no qual o Duque de Caxias pertence. Só que tem um probleminha e a gente vai começar a cantar por aqui. O Duque de Caxias tem muitos jogadores emprestados pelo Flamengo e não pode enfrentar o Rubro Negro. Ou seja, o Flamengo vai enfrentar um time, não um time B, mas com cinco reservas, o Duque de Caxias. Então vamos aqui ao nosso esquema tático para essa partida. Principal para ficar de olho o torcedor do Flamengo ou quem quiser secar o Flamengo. Vitor e Genilson é a dupla de zaga do Duque de Caxias. O Vitor ultimamente vem entrando bastante, joga como titular. O Genilson quase nunca. Esses dois jogadores são reservas, ou seja, a dupla de zaga do Duque de Caxias é a dupla reserva. Para completar, a defesa tem o Moreno e o Jogle, que também é conhecido, jogou em times grandes aqui do Rio. Esses dois jogadores, o Moreno e o Jogle, vão ficar bem fechadinhos na defesa. Eles provavelmente, dificilmente vão sair do meio de campo. Mas só que é o seguinte, os titulares seriam o Lennon e o Antônio, dois jogadores do Flamengo. O Flamengo não aceitou que eles enfrentassem o rubro negro, então a equipe do Duque de Caxias vai ter que atuar com o Moreno e com o Jogle. Dois volantes que dificilmente vão sair. Com isso, todo esquema de jogo vai depender do Lenilson, um jogador que cai muito pela direita, mas vem para o centro também. O Somalha, que é o artilheiro do Duque de Caxias, oito gols no campeonato, ele está muito bem na competição. E o Giovani Maranhão, que é a reserva, mas ele vai entrar nessa partida. Por quê? O Duque de Caxias vai apresentar um esquema muito fechado. Pode ter certeza que praticamente três jogadores vão ficar na marcação do meio de campo. Seja o Moreno, o Juninho e o Jogle. O que acontece principalmente com o Juninho? Ele pode ser um homem de chegada, mas o Juninho deve ficar na marcação de quem cair pelo meio. Ou seja, o Juninho jogando um pouco mais atrás, atuando um pouquinho mais atrás. Por quê? Pode acontecer de ter a chegada do Thiago Neves mais para o centro. Pode o Ronaldinho Gaúcho chegar por aí. E obviamente só o Moreno na marcação ficaria muito difícil. Por quê? O Moreno tem uma tendência, e é uma tendência importante, de ficar na marcação pelo lado esquerdo. O Moreno pode tanto marcar o Renato Abril, como pode auxiliar o Ari, que não é um bom marcador pelo setor da direita. Com isso, o Moreno vai ficar um pouco mais preso na marcação, principalmente do Renato e do Flanco. E o Juninho é o jogador que vai atuar um pouco mais recuado. Importante lembrar, temos o Lenilson, o Somália e o Maranhão. Esses três jogadores é que fazem a diferença do Duque de Caxias. Como a gente vai poder ver aqui, principalmente aqui num vídeo, como que é a movimentação. Por quê? O Somália costuma cair muito pela direita. Então ele abre um espaço no qual o Lenilson entra e o Maranhão vem como um elemento surpresa. Várias vezes o time do Duque de Caxias faz essa jogada. Por quê? O Somália é um jogador muito marcado, ele faz muito gol. Então precisa de um elemento surpresa para tentar chegar lá. E esse elemento surpresa pode ser o Lenilson. Vamos ver aqui no vídeo como é que é esse esquema. Olha só. O Somália caindo pela direita. No momento, olha só. O Somália vai caindo pela direita. Esse aqui é o Lenilson. O Lenilson vem fechando na posição que era do Somália. E o Giovanni Maranhão tenta entrar por trás da zaga. É uma jogada muito característica, é uma jogada muito comum do Duque de Caxias. Normalmente, é muito provável que o gol possa sair aí. Aí nesse jogo contra o Fluminense, só um milagre, né? O Giovanni Maranhão acabou indo muito mal e não conseguiu fazer a jogada. Então, o que é mais importante? Que a equipe do Flamengo tome cuidado com a triangulação dos três jogadores mais importantes da equipe no jogo. Ou seja, o Lenilson caindo pela direita, ou o Somália caindo pela direita, o Lenilson pelo meio, e o Giovanni Maranhão sempre na sobra. Sempre na sobra. Esses três jogadores fazem a diferença do Duque de Caxias. O Flamengo, conseguindo fazer essa marcação, consegue tranquilamente acabar com 90% do poder de fogo do Duque de Caxias, que não tem nos seus laterais homens que avançam muito. O Duque de Caxias prefere o contra-ataque com os três jogadores de frente. Agora a gente vai ver o Flamengo. Como que o Flamengo deve se portar taticamente nessa partida. Muito importante de notar é a presença de um atacante de área. De um jogador que não seja o Ronaldinho Gaúcho. Em várias partidas o Ronaldinho Gaúcho era o homem de frente. Dessa vez quem vai entrar? O Vanderlei. O Vanderlei é um jogador que chegou no Flamengo sem muito alarde, mas conseguiu fazer gols importantes, principalmente na Taça Guanabara. Vem ganhando chances. Não ganha chances porque o Vanderlei gosta muito de botar o Ronaldinho lá pra frente, mas o Vanderlei é um jogador de área mesmo, né? E você com o Vanderlei tem uma grande vantagem. O Ronaldinho sai. Você pode trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho, seja pela esquerda, seja pela direita. O Thiago Neves, ele pode entrar como elemento surpresa pelo centro, ele pode ir pra ponta esquerda, porque não vai ter muito problema do Flamengo ficar sem uma pessoa dentro da área. Por quê? Já tá lá o Vanderlei. O Vanderlei como referência. Isso é muito importante pro estilo de jogo que o Flamengo vai tentar impor. O Flamengo não vem fazendo um bom segundo turno, né? O Flamengo tá invicto ainda. O Flamengo é o único time invicto, né? No segundo turno. Em cinco rodadas, todo mundo perdeu menos o Flamengo. Mas foram duas vitórias e três empates. Enquanto o Madureiro, um 3x3, que acabou caindo do céu, o Flamengo, então, ele tem uma dificuldade grande de conseguir vitórias nesse segundo turno. E aí, essa mudança tática vai fazer com que a equipe do Flamengo consiga ter maior poder ofensivo contra um time que tem dois zagueiros de reservas e dois volantes de reservas. O Flamengo tem que imaginar que a equipe do Duque de Caxias vai jogar com três volantes na sua marcação. O Lenilson, ele chega pro ataque, mas é um jogador também que auxilia na marcação. O Ari não vai avançar muito, talvez até avance um pouco mais, porque é um jogador improvisado, o Rodrigo Alvinha é uma reserva que vai entrar. O Hamilton não vai sair, o veterano Hamilton, já muito conhecido, não vai sair da sua função, porque o Léo Moura é um ponto de referência pro ataque do Flamengo. Mas o importante é observar o seguinte, o Vanderlei é um jogador de área. O Ronaldinho Gaúcho gosta muito de jogar pela esquerda e ele vai sair muito. Não fique imaginando que o Ronaldinho vai ficar preso, não. E você tem o Thiago Neves como o jogador de chegada. O Thiago Neves não guarda a função. O Thiago Neves não vai guardar a função. Ele vai jogar um pouco mais pela esquerda, porque ele tem um bom chute de fora da área, fez um golaço com a tomadureira dessa posição. Ele vai cair pela direita, porque ele é um jogador que gosta de chegar ao fundo e tentar fazer o cruzamento. E principalmente ele vai chegar na área. Porque ele chegando na área, o que acontece? Você tem o Vanderlei, como eu estou colocando aqui. O Vanderlei fecha um pouco mais no segundo pau, no cruzamento do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho caiu pela esquerda, todo mundo já sabe. Ele vai cruzar pra área e é sempre um cruzamento perigoso. E quem vai chegar é o Thiago Neves. Então, a jogada do Flamengo vai sempre se basear muito no trabalho do Vanderlei, do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho. E das chegadas eventuais, tanto do Renato quanto do Williams. O Maldonado vai ficar um pouquinho mais preso. Não tem essa necessidade de ir pro ataque, porque ele ficando mais preso, ele libera os seus laterais, principalmente o Leonardo Moura. E tem uma jogada bastante interessante, que a gente vai observar aqui, de um lance do Flamengo contra o Fortaleza, que ilustra bem a importância da saída do Ronaldinho da área e ter um jogador de referência. Porque se eu estou falando que o Flamengo não está muito bem no Campeonato Carioca, no segundo turno, com duas vitórias e três empates, na Copa do Brasil o Flamengo está de vento a poupa. De vento em poupa, né, como o pessoal fala. Joga a partida de ida e nem precisa da partida de volta pra se classificar. E por quê? Porque ele tem uma qualidade de ataque muito bom com um homem de referência, uma coisa que ele não está fazendo aqui no Carioca. Olha bem essa jogada que vai acontecer aqui no jogo contra o Fortaleza. Repara só que o Ronaldinho Gaúcho, ele sai da área, levando dois marcadores. Aqui ele está muito pra ponta esquerda, mas ele normalmente joga um pouco mais pra dentro da área. Chega um elemento surpresa, que é o Thiago Neves. Ele veio correndo aqui pra receber a bola aqui, que foi o passo do Ronaldinho, um passo curto. O Vanderlei segurando o marcador, está lá o elemento de área, um elemento surpresa do Thiago Neves, e o Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo fica de olho nele, obviamente puxando a marcação. E aí o que acontece? Uma boa jogada do Thiago Neves. Chega o último elemento surpresa aqui, que vai ser o Renato Abreu, que é aquele cara que cai pela esquerda, ou seja, a marcação tem que vir em cima do Renato Abreu, porque se não chegar, ele vai chegar, ele vai conseguir concluir. E o Renato Abreu, nessa partida, conseguiu o improvável, um chute de perna direita, e vai fazendo o seu gol. Ou seja, a equipe do Flamengo, tendo o Ronaldinho como um elemento de referência, não dentro da área, mas sim do apoio, ele vai certamente deixar os seus companheiros na cara do gol, seja o Vanderlei, seja o Thiago Neves. Em razão disso, eu acredito que nessa partida do Flamengo contra o Duque de Caxias, os reservas do Duque de Caxias, a equipe rubro-negra finalmente consegue uma boa vitória. Provavelmente o Vanderlei Luxemburgo vai ter a certeza de que, não sendo o Ronaldinho Gaúcho, e sim um elemento de ataque dentro da área, um atacante de ofício dentro da área, vai ser melhor para o Flamengo, e certamente o Flamengo vai poder deslanchar para conseguir a sua classificação para as semifinais da Taça Rio. Legenda Adriana Zanotto